E aí galera, nós somos a banda Melanina Carioca E estamos na vibe da energia Deixa se envolver Deixa se envolver Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Vem que eu te quero tanto Quero te beijar Toco no seu corpo Fazer você suar Eu vou te envolver Vou te enlouquecer Porque a noite é nossa É só eu e você Passeando de mãos dadas por aí Faço de tudo pra te ver sorrir Um beijo Um abraço Tudo fica lindo Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Cada segundo com você Não pode deixar que eu vou fazer valer Ao som dessa batida eu vou te envolver Pois quero namorar de frente Pro mar fazer amor Até o sol raiar Porque tudo que eu mais quero é dar com você Tá sempre presente Tá sempre presente pra te proteger Na riqueza Na pobreza Até que a gente envelheça Você faz parte de mim Minha vida Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Meu coração desconeu E a gente sempre quer mais Segundo na cama Satisfazendo Minha dama que se entrega Pra minha carícia Delícia Tu gosta da minha malícia Seja listando comigo Vendo correndo o perigo Se entregou pro destino Delícia eu fecho contigo Sempre fazendo a minha rima Pois ela que me ensina A noite que trouxe o clima De tu virar minha mina A noite que trouxe o clima De tu virar Deixa se envolver Laia Laia Deixa se envolver Cada minuto um poema A solução dos problemas A minha preta na treta Fazendo o nosso esquema Do negu esquerdo um brinque O negu esquerdo um brinque Fazendo todas as nights Virar um dia Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Agora já se envolver Vem te voltar Você vai trazer Você foi prazer Escolher Vamos ficar Aje thứ Agora já se torne Vem te voltar E fazer valer Essa vida Você vai trazer Você vai trazer Você foi prazer Agora já se torne Vem te voltar E fazer valer Você foi prazer